Depois do suicídio, parte final. Senhora F, suicida no Rio de Janeiro, aos 32 anos de idade, deixou o marido e um filho pequenino. Matou-se ingerindo formicida. Depois de 14 anos, ela conta. Logo que a morte aconteceu, eu não podia mover um dedo, mas permaneci lúcida o tempo todo. Ouvia os lamentos do meu marido e o choro do meu filho. Os remorsos vieram logo em seguida. Quando o corpo saiu para o necrotério, tentei permanecer em casa, mas não pude. Era como se estivesse amarrada ao cadáver. Chorando feito louca, notei estar sendo levada a uma mesa. Para uma autópsia. Vi-me sem roupas, completamente nua. E tremi de vergonha. Vergonha e terror ao ver dois homens me abrindo a barriga. Sem a menor cerimônia. Não sei o que doía mais. Se há vergonha por ver-me sem roupa em frente a estranhos que me retalhavam. Ou se há dor que sentia a cada golpe do instrumento cortante que me rasgavam a carne. Eu, que horas antes estava no conforto da minha casa, tive que suportar as duchas de água fria nos órgãos expostos, igual a um porco morto. Senti ao meu próprio enterro, com um terror difícil de ser imaginado. Depois, senti-me embaixo da terra, como se estivesse enterrada viva. Debatia-me querendo sair daquele lugar abafado, escuro e cheio de lodo. Não sei por quanto tempo consegui me levantar. Estava com fome, com sede, fraca e machucada. Nisso, me vi cercada por uma legião de espíritos maus, que me deram voz de prisão. Disseram que o suicídio é falta grave, que eu seria julgada e deveria acompanhá-los ao tribunal. Obedeci, logo após, estava encarcerada em tenebrosa caverna, onde já choravam muitas outras vítimas. Aqueles malfeitores abusavam de mim, de minha condição de mulher, sem noção alguma de respeito ou piedade. Só depois de muito tempo, depois de muito remorso e oração, obtive o socorro dos espíritos elevados, que me internaram em um lugar de tratamento. Após me sentir melhor, pedi permissão para visitar a minha casa, meu marido e o meu filho. Mas a tremenda surpresa. Eu que me matei por ciúmes do meu marido, vi-o casado outra vez, justamente com a rival que eu detestava. Em nada adiantou meu suplício. Sofri muito em meu orgulho abatido. Hoje, porém, já percebo que aquela mulher possui muitas qualidades. Eu a amo, como se ama uma irmã, e agradeço-lhe por dar ao meu filho os carinhos que me recusei a dar. Todos os candidatos ao suicídio se enamoram da ideia de maneira tão apaixonada que muito dificilmente conseguem se afastar daquela tentação. Mas nenhum outro espírito conseguiu definir tão bem tal apego à ideia quanto Antero de Quental. Ele conseguiu colocar em palavras o prazer que sentia em fazer-se de vítima só para aumentar os seus motivos ao suicídio. E ele consegue também transportar para palavras aquela dúvida Quem se mata é covarde ou corajoso? Depressão é uma doença da alma. Antero de Quental Grande poeta português Suicidou-se aos 49 anos de idade Em 11 de setembro de 1891 Suas amarguras foram muitas Pois uma doença o impedia de ter filhos e construir família Vivendo entre moços alegres e sadios que faziam planos para o futuro E os realizavam Apenas ele era negada a tal felicidade O que você vai ler ou ouvir é um resumo do que foi escrito por ele próprio 16 anos após o suicídio Venho cumprir a minha obrigação de levar aos tristes da terra um pouco da experiência que adquirir depois de tanto sofrer Muitas vítimas de doenças incuráveis ou desgostos passam a odiar a vida e anseiam pela morte Parece que sentem doloroso prazer em aumentar em si mesmos as causas do sofrimento Inventando novos males Novos motivos de dor Agarrando-se aos que já existem Mostrando sua fraqueza com lamentos amargurados Criando uma atmosfera de tristeza Que parece não acabar Parece não ter fim A não ser com a morte Quando o sofredor pensa em suicídio Este ato maldito Fica desde longo na sua cabeça Como esperança sorridente Não se pensa mais com paciência Calma e resignação Não se pensa nas pessoas amadas Nós, os suicidas Desprezamos todos os recursos Que Deus nos forneceu Para sairmos vitoriosos das amarguras A tentação do suicídio É um pesadelo Que nos torna acordados A poça-se de nós Nos domina Sem nos deixar pensamento algum de esperança Mas mesmo a este Deus envia socorro Na forma de pequenas esperanças Pequenos incidentes Que olhados com carinho Ver-se-ia neles A mão do Criador Nos auxiliando E a ideia do suicídio Seria abandonada Quantos me lerem Ou me ouvem Não terão passado por isso Infelizmente Quando tais ajudas divinas Acontecem Nós preferimos ignorá-las Por serem pequenas demais Ao nosso Tão grande sofrimento E desvairados Colocamos um ponto final Na vida Um pouco mais de calma E a tempestade Teria passado Eu fui um destes Cada nova desilusão Me fazia alimentar Com maior carinho A ideia do suicídio Por fim Já nem precisava de motivos Eu os inventava Naquela vontade louca De me torturar Sentia alguns alarmes Da consciência E não percebia Que estes alarmes Eram a grande mão De Deus Afastando de mim Os planos de morte Era Ele Me pedindo calma E paciência Por fim Consegui calar A voz da consciência Eu escondia de todos O meu desejo louco De morrer Com receio Que me convencessem Do contrário E vencido Tomado De máxima covardia Cedi E dizem Que o suicídio Não é covardia O suicida Foge da vida E quem foge É um covarde Não se diga também Que para o suicídio É preciso coragem Não Quem se mata Não busca a morte Busca É uma libertação Para o sofrimento E a fuga Da luta Que não Somos fortes Para sustentar Eu cedi A esta fraqueza E sofro agora A consequência Ah Se soubessem Os que ouvem Ou leem O preço Que se paga Por esta covardia Ninguém Se suicidaria Os maiores Martírios Da terra São doces Consolações Quando comparados Aos mais suáveis Sofrimentos De um suicida Há também Os que buscam O suicídio Para se juntarem Ao ser amado Que já morreu Ah Se soubessem Que Assim Sem fé Sem confiança Em Deus Estão apenas Prolongando Por séculos Até O tão sonhado Reencontro Júlio César Machado Escritor Lusitano Possuía um filho Julinho Que era Que era toda Sua felicidade Eis as palavras Do próprio pai Quando conseguiu Se comunicar Com a terra Não podia viver Sem ele E saí A sua procura Mas a morte Me envolveu E me arrastou Fui levado Por um turbilhão Fui levado A regiões Medonhas Outras vezes Voltava Sem querer Aos lugares De onde Queria fugir E onde Tudo me fazia Lembrar A minha desgraça Não conseguindo A mais leve Indicação Sobre o meu filho E nem tinha A esperança De morrer Porque para mim A morte Não existia Até hoje Corro Me debato A gritar Sempre Pelo meu Adorado filho E ele Não chega Nunca Eu que me matei Porque não podia Mais viver Sem ele Tenho De viver Sem ele Porque eu me matei Não o verei Jamais Que horror Que horror Mil vezes Horror Haverá justiça Nessa condenação Quem é o juiz Bárbaro Que não viu Que se eu Buscava A morte Era porque Minha vida Sem ele Não era vida Era crime Era crime Amá-lo tanto Mas se o amor A um filho É crime Porque Deus Nos deu o amor Perdoai Perdoai Senhor Se blasfemo Mas ó Deus Tu que é pai Tu que é bom Porque não me perdoas Não vês Que a tentação Armou o meu braço Que tentação Me levou A morte Mas se não Posso ver O meu filho Porque me deste Senhor Se eu tinha De perder A felicidade Porque me mostraste Que eu vivia O tormento Eterno Que eu me Revolva Nas agonias Da dor Mas deixe-me Ver o meu filho Que eu veja Uma única vez E te bendirei O nome Aqui Uma palavra Aos familiares E amigos Dos suicidas Como se viu Eles não estão Perdidos Para sempre Nem no fogo Do inferno Eterno Como sempre Se supôs Eles continuam A existir Em sofrimento Mas continuam Vivos E serão Socorridos Porque as suas Penas Não são Eternas E é só Por meio Da oração Que se consegue Aliviar As suas dores A oração A Deus Em seu louvor Faz com que Eles se sintam Aliviados Sem sofrimentos Em paz Podendo até Mesmo Pensar Nele E rezar Também As preces Frequentes Pelos suicidas Ajudam-los A passar Por aqueles Anos Todos Que tem Pela frente A oração É portanto A porta Que Deus Deixou Aberta Para contato Com os mortos Queridos Vejamos Dois escritos Onde entra A prece Como Fator De ajuda Ao suicidas A senhora Moura Araújo Javarine Suicidou-se Em 11 de maio De 1932 Na cidade De São José Do Rio Preto A sua morte Foi por Envenenamento Na época O catolicismo Não permitia A entrada De suicidas Na igreja Para as orações Habituais Depois De 29 anos Ela psicografou Uma mensagem À terra É importante O seguinte Trecho De sua mensagem Foram as preces Do meu pobre João Seu marido E dos nossos Irmãos Antônio Marinho E Frade Mussi Que me levantaram Está escrito Na obra Vida no Além De Francisco Cândido Xavier Voltemos ao livro Memórias de um suicida Na narração De Camilo Castelo Branco Nesta parte Da narração Ele já havia Saído Do vale Dos suicidas E se encontrava Num hospital Do espaço Recuperando-se Ele escreve A página 83 Recebíamos As preces Os votos De melhoras E pensamentos De paz Que nos vinham Dos entes Deixados Na terra De quem Se interessava Sinceramente Por nosso Restabelecimento As preces Vinham Até nós De uma maneira Muito interessante Havia Em cada Dormitório Um aparelho Muito parecido Aos aparelhos De televisão Que transmitia Em sua tela Todas as imagens E sons Que nos eram Dirigidos Em orações Quando na terra Alguém se lembrava De orar por nós Imediatamente A sua imagem Aparecia na tela E ouvíamos O som De suas orações Pedindo a Deus Que nos iluminasse Os caminhos Dando-nos Calma E paciência Para suportar Os sofrimentos Muitas vezes Apareciam Pessoas Que nem sempre Foram muito Ligadas A nós Mas que rezavam Fervorosamente Em nosso Benefício Enquanto que Muitas outras Pessoas A quem Devotamos Grande Estima Nunca Ou raramente Apareciam Para aliviar As Asperezas De nossos Infortunios Através Destes Trechos Ficamos Sabendo-os Dois Pormenores Importantes O suicida Sabe Quem Estar-lhe Enviando Preces As Orações Os auxiliam Muito Colaborando Com seu Adiantamento E alívio Quando Nossas Orações São Enviadas A Deus Em Benefício Deles Há como Que Uma Pausa Em Suas Agonias Em Seus Sofrimentos Conseguem Uma Atmosfera De Paz Em Torno De Si Conseguem Lembrar De Deus E Orar O Único Momento Em Que Os Suicidas Têm Tréguas É Quando Alguém Aqui Da Terra Lhes Envia Orações E Pensamentos De Paz Você Meu Querido Que Lê E Que Também Ouve Esta Mensagem É Responsável Pela Vida De Seus Familiares Vizinhos E Amigos Como Como Futuro Suicida Pode Não Aparentar Nenhuma Tendência Para Este Tipo De Ato O Melhor Seria Que Todos Fossem Atingidos Pela Presente Mensagem Salve Uma Vida Distribui Entre Seus Patrões Colegas De Trabalho Clientes Funcionários Parentes Conhecidos Desconhecidos Amigos E Inimigos Distribua Nas Escolas Hospitais Peneticiárias Asilos E Clubes Recreativos Envie Cópias Pelo Correio E Outras Cidades Outras Regiões Outros Estados Outros Países Onde Houver Gente Sofrendo Onde Houver Gente Feliz Pode Estar Também Um Futuro Suicida Peça Que Seja Lido Vamos Todos Numa Corrente De Amor Ao Próximo Trabalhando Em Conjunto Diminuir O Número De Suicidas Vamos Fazer Diminuir O Número De Almas Que Sofrem No Além Túmulo Esse Ato Poderá Salvar Algumas Vidas Que O Amor Esteja Sempre No Leme De Nossas Vidas Namastê De Vidas 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 Obrigado.